Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Pagamentos Móveis, onde a gente fala de soluções em pagamentos. Sou o Marinaldo Dogueira e hoje nós vamos conversar um pouco a respeito dos leitores de cartões da empresa Isetel. Essa empresa que veio da Suécia e se estabeleceu aqui no país em 2013, já está aí há uns bons anos oferecendo soluções em pagamentos. E só muito recentemente a Isetel deu mesmo as caras no mercado mais aberto com comerciais de televisão e as pessoas puderam conhecer um pouco mais sobre o que a Isetel pode fazer para melhorar os seus negócios. Mas como eu disse, desde 2013 a empresa já está estabelecida aqui no Brasil e é uma das maiores competidoras no mercado de soluções em pagamentos. A Isetel não é só pagamentos móveis, ela na verdade é um sistema, é um ecossistema que garante para você soluções para que você tenha mais sucesso no seu negócio. Mas como assunto aqui a gente tem que limitar o tema, vamos falar dos leitores de cartões que a Isetel está trabalhando no momento. Eu já falei aqui do novo leitor de cartões da Isetel que está para pipocar aí no mercado, mas enquanto ele não sai, vamos conversar aqui sobre a máquina de cartões LIT, que é o maquinão LIT. Essa azul que você pode ver na tela e o maquinão PRO, que é a máquina de cartões PRO, que é essa máquina preta que vocês estão vendo do lado direito do vídeo aí. Pois é pessoal, essas máquinas têm algumas diferenças e hoje nós vamos falar um pouco das diferenças de cada uma delas e de repente você pode gostar de uma delas aí e achar que ela vai ser a ideal para o seu tipo de atividade comercial. Vamos falar primeiro do preço, se você compra essa máquina de cartões diretamente no site, no caso da máquina LIT, o leitor LIT, você vai pagar o valor de R$ 239 a vista ou você pode parcelar ele até 12 vezes sem juros. Já a máquina PRO, que é um pouco maior, ela vai custar aí 12 parcelas de R$ 29,90, caso você utilizar o cartão, 12 de R$ 29,90 ou preço à vista de R$ 359 fechados. Como você pode ver, essa máquina PRO, ela tem duas passagens de cartões aqui, então ela vai aceitar cartões com chip e cartões com tarja, aqui na parte de baixo, os cartões chipados e nessa abertura aqui, você vai passar os cartões com tarja. Essa abertura lateral aqui é uma porta micro USB, essas que você usa para carregar o seu celular da Samsung, é aquele mesmo tipo de cabo. Você tem a vantagem de poder carregar esse leitor de cartões conectado aí num notebook, ou se você quiser colocar um adaptadorzinho para tomada também no cabo, você pode pôr. Você pode usar até aquele cabo que vem no seu Samsung para poder fazer o carregamento, apesar que a Isettle manda um para você e ele tem uma procedência bem melhor do que esses cabinhos vagabundos que tem por aí. Mas, caso você esteja sem ele no momento, você pode utilizar essa porta aqui para fazer o carregamento. Esse pontinho que a gente vê aqui é um pontinho luminoso que ele, uma vez que você conecta na tomada para carregar ou numa porta USB, ele vai acender e vai indicar aí o carregamento do celular. Já com relação ao leitor LIT, como você pode ver, ele não tem tela, né? Ele possui um cabo aqui por onde você vai fazer a comunicação com o smartphone, né? Tem aqui a entrada para você introduzir o cartão com chip e tem essa abertura na parte um pouco mais abaixo, que você vai passar os cartões com tarja. Com relação a aplicativos, esse leitor azul, ele está preparado aí para aceitar cartões por meio dos smartphones da Apple, né? Os iPhones da vida aí. E já o leitor Pro, ele tem, ele funciona tanto para iOS quanto para Android. Então, se você tem o smartphone da Apple, se você tem o smartphone aí, Samsung, LG, Motorola, o Asus, esses aparelhos mais comuns você vai poder utilizar também, né? Ambos os aparelhos, você precisa baixar aí gratuitamente o aplicativo que a Iseto oferece no seu smartphone. E para que você faça as transações, você precisa ter internet no seu celular. Então, essa internet pode ser por chip 3G, 4G, ou pode ser também o sinal Wi-Fi do local que você está no momento. Seja a sua casa ou ponto comercial, né? E vamos ver mais aqui o que a gente pode explorar. É a questão da comunicação, né? É a comunicação do aparelho com o smartphone. No caso do leitor Pro, a comunicação é via Bluetooth. Então, a coisa mais fácil do mundo é você fazer o pareamento do leitor junto ao seu smartphone aí, de uma forma bastante prática, e essa é a forma que você vai sincronizá-lo aí com o seu aplicativo. Já o leitor LIT é diferente. Você vai fazer a conexão com o smartphone via um cabo, que é esse cabo azul que aparece aqui, que a Iseto manda acompanhado aí com o leitor, caso você decida ter esse aí no seu estabelecimento, né? Aqui a gente vai... vou mudar de tela agora, pedi licença aí. Vamos mudar de tela aqui para ver mais detalhes acerca desse leitor de cartões, né? Nós comentamos o básico aí, já falamos de preço, de conexão. Vamos ver se tem algo a mais aqui, né? Uma das vantagens dele em relação ao leitor Pro é que ele tem uma bateria de longa duração, né? Eu acho que muito pelo fato dele não ter aí uma tela, então ele não tem consumo... O consumo dele de bateria é bem pouquinho, né? E você vai utilizar o cabo para poder fazer a transação com o seu smartphone, né? Eles falam aqui do design novo, tal... Só lembrando que esse design desse leitor é exclusivo da Iseto aqui no Brasil, né? E, portanto, esse produto você só vai encontrar na Iseto. Se você realmente gostou desse tipo de leitor de cartões, você só tem um lugar para você adquirê-lo, que é na Iseto. Aqui eles ressalvam que ele é compatível com cartões de chip de taja, que você pode recarregar em qualquer porta USB, assim como eu já tinha falado antes, né? E a autorização do pagamento é via senha, né? E o sistema da Iseto obedece padrões de segurança internacionais, incluindo o PCI-PTS, que é um padrão internacional de segurança em pagamentos, né? Em transações financeiras e está presente aí nesse produto da Iseto. Com relação às bandeiras de cartões, nós temos cartão Visa, cartão Visa Electrum, Mastercard e Maestro. E, surpresa para vocês, a Iseto vai incluir aí, muito em breve, bandeira de cartões Elo, que é uma força importante aí no segmento de pagamentos móveis e no geral também, né? E muita gente tem cobrado aí, bandeira Elo nas máquinas de cartões, né? Vamos dar uma olhada no leitor Pro agora, para ver se a gente encontra mais detalhes além do que eu já falei, né? Só dando uma repassadinha rápida, a conexão dele é via Bluetooth com seu smartphone, ele pode ser para produtos da Apple, pode ser para celulares Android, né? O aplicativo é grátis, o preço R$ 359,00 ou R$ 12,29,90, né? Isso já choveu no molhado, eu já tinha falado disso, né? Ele é um leitor mais ágil do que o outro, nesse ponto ele ganha um plus aí, né? Em relação ao outro, né? Eles colocam aqui, né? Diminua as filas com o nosso leitor de cartões Pro, né? A comunicação dele é via Bluetooth, né? Aqui, ó. Inclusive, pessoal, tem a lista de aparelhos compatíveis, tá? Para poder não fugir um pouco aqui, para não fugir da temática nossa aqui, eu não vou entrar para ver a lista de compatíveis, mas vocês podem acessar aí o site e ver lá por si mesmos a relação de aparelhos compatíveis com esse leitor de cartões, tá? Você pode fazer parcelamentos em 12 vezes, e aqui fala que a maquininha não tem aluguel, isso é verdade. Uma vez que você compra o leitor de cartões da Isetel, ele é seu, e você não tem que pagar taxa de adesão, taxa de cadastro, esse tipo de coisa não vai rolar com a Isetel, porque é bem prático lá. Você compra o leitor, ele é seu, você não vai pagar aluguel. No caso de você efetuar vendas, aí sim você vai pagar taxas referentes às transações que você fizer. E o recebimento é direto na sua conta em dois dias úteis. Isso mesmo, o depósito é feito automaticamente, e o valor cai lá na sua conta. Para se ter uma ideia do tamanho da Isetel, é sempre bom você vir no final do site aqui, e clicar, você vai ver quais os países onde essa empresa está atuando no momento. Aqui a gente tem Finlândia, tem França, Alemanha, Itália, México, se não me engano aqui é Holanda, não tenho certeza, Espanha, Suécia, ah não, aqui que é Holanda, Reino Unido, que é a Inglaterra, aqueles países da ilha lá. Aqui tem o site internacional da Isetel, que não é um site de venda, é um site institucional. E Brasil, ou seja, eles estão presentes aí em muitos países. Tem mais, deixa eu levantar aqui, Dinamarca, tem a Dinamarca também. Então, é uma empresa que está atuando forte aí na América Latina, e na Europa, basicamente, né? Além de leitores de cartões, a Isetel também tem aí uma linha de produtos que torna o seu negócio com o visual muito mais sofisticado, né? Não vamos entrar muito em detalhes, mas pretendo fazer um vídeo depois sobre isso, que são os acessórios que acompanham aí o leitor da Isetel, caso você queira ter aquela presença importante aí no seu comércio, né? Eles têm aqui esse sistema de gaveta automática com suporte para o tablet para que você faça a gestão dos pagamentos aí, né? E tem essa gaveta para você guardar dinheiro, no caso de você fazer vendas físicas, né? O app da Isetel, na verdade, ele é um software, pessoal. Ele permite você cadastrar produtos e serviços lá e você fazer o fechamento de forma automática, né? Eu vou deixar no card aqui em cima para vocês, do lado direito da tela, onde eu mostro como fazer transações e finalizar valores sem ter que digitar o valor da compra. Você automatiza o processo de vendas aí, finaliza a transação, cobre do cliente muito mais rápido. E tem esse suporte aqui também para o leitor de cartões, caso você deseja ter um local certo para esse leitor ficar, que eu acho bem legal. E tem também, a Isetel tem parcerias com fabricantes de impressoras que são compatíveis com o sistema deles e o app deles é preparado para poder fazer o pareamento e a impressão do comprovante, caso isso seja importante para você. lembrando que são itens opcionais, mas que dão aquele plus aí no visual da sua frente de caixa. Beleza? É isso. Quero registrar também que não estou sendo pago para falar de Isetel, tá? Eu tenho o leitor de cartões da Isetel aqui. É até esse que está aparecendo. Tem o outro também que é aquele que coloca no fone de ouvido do aparelho celular, né? Mas não estou sendo pago para falar de Isetel. Realmente eu conheço produtos e sei do que eu estou falando para vocês. Beleza? Pessoal, acho que já falei demais, vou ficando por aqui. Quero só deixar um aviso que eu tenho um comparativo no site pagamentosmóveis.net onde lá a gente tem os três leitores de cartões da Isetel e você pode ver lá qual que é o ideal para você. Só lembrando que o leitor de cartões para conexão no fone de ouvido não está mais à venda. Mas eu registrei lá o produto porque quem tem esse produto ainda pode utilizá-lo com toda tranquilidade. Beleza? Sou Marinaldo Nogueira, vou pedir para você dar aquele like nesse vídeo para ajudar na divulgação do canal e se não é inscrito vou pedir para se inscrever e assim você fica por dentro das novidades. E quando sair o novo leitor da Isetel, a Isetel mexer nas taxas, nos prazos, enfim, as novidades que a Isetel lançar no mercado você vai ficar sabendo em primeira mão aqui no canal Pagamentos Móveis. Beleza? Para mais informações pode acessar também o site pagamentosmóveis.net Vou ficando por aqui aquele abraço e tchau, tchau. e tchau, tchau. e tchau, tchau. E tchau, tchau.